No vídeo de hoje, vou-vos mostrar 3 texturas de PvP com boost de FPS. Começando aqui pela primeira, tenho o nome de Laze... e pontozinho, pelo Lushi. E bem, a minha razão de eu gostar... ok, peraí, peraí, não, 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 não. Tu não, tu não vais já partir a minha cama, tu não vais partir, não. Ah, mano. Ok, este aqui foi bem fácil de matar. Ok, continuando com o que eu ia dizer, a razão de eu gostar desta textura é que, mano, olhem-me só para estes céus. Ok, deixem-me só tirar aqui as nuvens. Ah, mano, a sério que ele está a vir aqui outra vez? Mano, não. Ele caiu. Ah, mentira, ele usou uma... Ok. Ah, bem, mano, só para ver os FPSs. Mano, o gajo disse que eu estou a chitar o quê? Mano, claramente que estou a chitar. Mano, ele está a vir aqui outra vez, a sério. Não. Não. Ah, mano... E depois ele ainda diz que eu estou a chitar. Conhecendo-me como eu sou, é bem provável que eu não ganhe nenhum jogo de Bad Wars, pelo menos neste vídeo. Era fixe ganhar, não é? Um jogo de Bad Wars. O que é que é ganhar? O que é que é a vida? Ok. Será que eu sei fazer Speed Bridge? Ok, até agora está... Eu tinha... Eu ia dizer que ia dar certo. Mas não. Não deu certo. Não. Tu não vens para aqui. Ou se calhar vens mais, vais morrer. O gajo está a chitar. O quê? O gajo estava a chitar. Eu não acredito. Vejam bem, ele está com aqui Laura. Espera. O que é que ele agora não... Mas ele antes não se tinha teleportado. Eu não entendo mais isto. Eu já não sei o que se passa com este servidor. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas o meu vizinho está com umas obras desde as 8 da manhã. E eu apenas ouço o bater do martelo. E já está aqui um vermelho. E eu vou morrer. Mano, mano, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano! Ai, caraca, que eu quase parto o café. Espera, como é que eu parto o café? E depois o gajo morre assim de fácil. Eu vou comprar-me-as aqui uma espada de ferro que se lixe. Um moitão de bloco. E ele vem aí outra vez. Vou mandar-lhe assim um boas. Eu já sabia que tu ias saltar. Eu já sabia. Eu desisto deste jogo. Continuando para a próxima textura. O nome desta textura é... Soros, feita pelo Bombis. E é, mano, vejam só como é que isto aqui... Vejam só o Ender Chest. O Ender Chest parece que é feito de ouro com obsidian. Quer dizer, o Ender Chest é feito de obsidian, não é? Portanto, assim faz sentido ser também... Ter a textura de obsidian. E já está aqui a vir o... A porra do branco, mano. É o que eu digo. Eu não sou nada bom para PVP deste género. Assim. Eu vou fingir que não estou aqui. Podes cair, se faz favor. Eu vou cair! Oi? Ele está aqui! Ok, mano. Eu não sei o que é que se passou aqui. Ele foi muito fácil de me matar. Mano, vejam só esta lã. A lã me parece que é feita do... Daquela caixa de música. É que parece mesmo. E já está a vir outra vez ali o branco. Porra, boas. Não! Ah, mano. Estás a brincar? Estás a brincar? Juro, sendo a ganhar este jogo, eu vou mudar para Skyworlds. Ok, cobrir aqui a cama. Por favor, que não venha aqui ninguém. Entretanto que eu estou aqui. Vamos lá fazer aqui um speed bridge. Ah, mano. Estás a brincar? Eu acho que deveria de começar a cobrir a cama com handstone. E depois lã. Tipo, só mesmo patrolar as pessoas. Já agora, vocês gostam de memes? Façam o que este meme diz. Outra coisa que eu gostei desta textura foi mesmo como foi feita aqui o handstone. Em que parece mesmo diurito. Se este aqui, tipo, fosse o diurito, né? Tipo, é com esta textura assim. Juro que eu usaria mais o diurito nas construções da minha série de survival. E não só. Também o usaria, talvez, na minha série hardcore. Para quem gosta de série hardcore e survival. Em que faço farms e isso tudo. Vejam estes cards aí que já passaram. Ou se calhar está a passar agora o da série hardcore. Mas, é. Vejam. Está muito bom. Ah, mano. O roxo vem aí. O roxo vem aí. Não. Mano, como é que ainda não morreste? Ele vai saltar? Pois, claro. Isso já é óbvio. Ok, mano. O gajo estava a jogar demasiado óbvio. Ah, não. O gajo veio aqui outra vez. A sério? Não, 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 não. Sabem o que mais? Olha, tu podes morrer. Toma. Como é? Não, não, não. Não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Não. Porra. Ok. Vamos a mudar para Sky Wars. Será que esta textura me vai ajudar a ganhar este jogo? Eu espero bem que sim. Textura Soros. Por favor. Não me desiludas. Ok. Este gajo aqui dá para matar de uma boa. Tomas. Espera. Olha. Não, 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 não. Por favor. Ah, mano. Eu vou ter que me teleportar por aí. Porque senão não dá. Ok. Vamos a mudar já de textura. Esta última textura tem o nome de... Semifault. Criada pelo Keno. Que foi para um youtuber chamado Semigreen. É um youtuber de Bad Wars e de... Ai, Sky Wars, em que usa esta textura, né? Ah, foi feita para ele. Mano, por favor, morre. Por favor, morre. Como é que tu ainda estás vivo? Ok, está morto. Para quem não sabe, esta é a textura em que eu mais uso lá nos vídeos de PvP. Em que eu faço os desafios de Sky Wars, Bad Wars e... Essa coisa toda. Portanto, se vocês ainda não viram nenhum vídeo desses. Recomendo-vos ver. Eu vou morrer. Eu vou mor... Mano, não gostam? Gosto muito de me arder. Não, não, não. Vai ficar aí. Ai, que eu vou morrer. Ai, que eu vou morrer. Não. Que eu vou morrer. Ai, que sorte. O quê? Não, 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 não. Porra. Tu não podes estar vivo. Tu tens que morrer. Tu também não. Não podes estar vivo. Tu tens que morrer. Já estava a ver, mano. Fogo. Ok. E esta espada aqui é boa. Não. Eu vou dar isso nele. Agora está aqui parado. Mano. Como é que tu ainda estás vivo? Como é que tu ainda estás vivo? Tu também. Morre, por favor. Toma. Morre. Como é que tu ainda estás vivo? Eu não sei. Será que me teleporto para ali e, tipo, simplesmente... Eu não aguento. Eu não... Eu estava com uma porra de uma cana de pesca que tem knockback 3. Ok. Vou estar aqui porque eu tenho a sensação de que vem enroxar-me. Como é que eu saio daqui? Preciso de uma piquareta. Ok. Tenho aqui. Não, eu já sabia. Eu já sabia. Morre, morre, morre. Ok. Obrigado, Du. Ah, mano. Não, não, não. Tu não me vais combar, mano. Eu é que te vou combar. Eu é que te vou combar. Cacete. Eu sou muito ruim nesta treta. Mano, será que eu consigo matar aquele gajo ali? Talvez não, né? Ou talvez sim? Ou talvez não? Se eu der aqui a volta e eu apanhá-lo aqui por cima... Este gajo roubou-me aquilo. Não mereces viver! Bem, aquele era noob, mano. Eu também sou noob. Bom, este aqui é que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui ganhar nada. Mesmo nada. Nem uma partida, mano. Esse homem é um ganho da noob. Deixem o like. Comentem alguma coisa. Para vocês fazerem o download das texturas de PvP. Está aí na descrição. Deixem o like. Comentem. Inscrevam-se se vocês forem novos. E é. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.